O lançamento do livro de 342 páginas, Trisidela das Aldeias Altas, foi na paróquia Nossa Senhora de Nazaré. A obra é um conjunto de pesquisas da antiga estrutura agrária, famílias tradicionais, túmulos e igrejas de Caxias. Historiadores, amigos e familiares tiveram presentes no evento. O professor Eulálio Leandro contribuiu com informações para o trabalho do escritor. Nesse livro ele resgata a estrutura agrária de Caxias, ele resgata as antigas famílias de Caxias e ele dá espaço também para a Caxia dos Mortos, túmulos, as igrejas e ele vai analisando e traz os dias atuais. Então o livro ele pega da Caxia Pombalina, a Caxia Imperial e a Caxia Republicana. Ele trata com muita maestria. Gilmar Pereira Silva, autor da obra Natural de Caxias, formado em medicina pela Universidade Federal do Maranhão, durante muito tempo exerceu a função na antiga maternidade Casa de Saúde de Caxias. Atualmente trabalha em um hospital da Asa Norte, capital federal. O livro é um trabalho de pesquisa de parte da vida do autor. Esse trabalho, desse livro que está sendo lançado hoje, ele resulta de uma coletânea de documentos em torno de 30 a 35 anos que eu venho fazendo isso na minha caminhada, na minha jornada de São Luís, em Belém quando eu morei lá, faço incursões do Rio de Janeiro. E eu resolvi escrever sobre Trisidela, o terceiro distrito de Caxias, com uma parte de Caxias importante, tem sua história, tem seu valor e aqui eu trago muitas coisas novas. Mabel Medeiros é amiga do escritor desde muito tempo. Para ela, é uma alegria poder estar presente no evento. Muito importante para Caxias e principalmente para nós, trisidelenses, aqui. Conhecemos o doutor Gilmar, filho de uma enfermeira aqui da Trisidela, uma mulher guerreira. E ele vem lançar esse livro, sair de Brasília para vir lançar aqui, na sua comunidade, junto com a gente, a história que começa aqui, que nasce aqui, né, a Trisidela das Aldeias Altas. Então, assim, a gente se sente muito prestigiado. Josaneide Ferreira, esposa do imortal Carvalho Júnior, historiadora, também esteve na noite de lançamento. Nós já conversamos muito a respeito do livro, não só a documentação que tem a respeito da Trisidela, mas Caxias. E, assim, é um livro que eu estou já ansiosa para fazer a leitura e digo que chegou em boa hora. Boa hora que a gente está, assim, em todo o fervor das pesquisas. Queremos intitular um espaço para ser colocado um marco zero na cidade. Então, as pesquisas do Dr. Gilmar vai ajudar muito, colaborar muito e, assim, elucidar mais essa questão da nossa colonização. Membro do Instituto Histórico Geográfico de Caxias, o autor do livro, Trisidela das Aldeias Altas, espera agora dar continuidade à obra, com novas informações chegadas até ele sobre a história de nossa cidade. E agora, depois desse lançamento deste livro, vai ter uma nova conformação sobre a história de Trisidela, porque tem muitas coisas novas. Nós temos, por exemplo, o Riacho Sanharó, com o seu sítio Pomar, que era desconhecido. Nós temos a origem da Maria do Rosário. Nós estamos querendo saber o Alto dos Negros. Nós estamos querendo saber a história da igreja, como ela foi fundada. As terras de arquivos distribuídas. Então, muita coisa nova que são desconhecidas de muitos.